Você tá vendo o vídeo das celebridades mais ricas do mundo de novo? Não dá pra acreditar, para com esse vício. Não, eu tô vendo os vídeos da nossa primeira temporada mesmo. Ah, você também faz isso? Caraca, eu faço isso direto pra saber onde melhorar e tudo mais, né, na atuação. Eu fico pensando assim que eu podia melhorar nisso, naquilo. Não. Não, eu tô estudando conteúdo mesmo. Eu tô tentando entender esse lance de duas ditaduras, uma tão perto da outra. Eu não tô com essa coisa egocêntrica, né, vocês... Eu tava te zoando, eu tava te zoando. Claro que tava, eu também não faço isso, eu tava... Mas peraí, que duas ditaduras são essas aí? Você tá falando do Estado Novo e da ditadura militar, é isso? Exatamente, uma foi em 37, a outra foi em 64. É um período de tempo muito curto entre uma e outra. Muito? O que aconteceu ali? É assustador. Demais. Mas sabe o quê? O convidado de hoje podia explicar isso melhor pra gente. Podia. Para muitos da direita, ele era um comunista! E para muitos outros da esquerda, pelego! Ninguém sabe até hoje se preferia coxinha ou mortadela. De fato, uma figura pouco compreendida em nosso país. O nosso vigésimo quarto presidente, João Goulart. Storylings, estamos aqui com o João Goulart! Pode me chamar de Jango, é? Tô acostumado. Então que tal... Janguinho? Jangão. Gão, gão. Jangosa, jabulani, jabulani, um... Acho que daí... Acho que pode ser só Jango. Just Jango. Apenas. Tudo bem. Agora a coisa, Jango, eu tô quebrando a cabeça pra entender. Como é que o Brasil vai de uma ditadura pra outra? Sabe? Da ditadura do Estado Novo pra de 64. O que que aconteceu nesse período? Bem, politicamente foram anos muito conturbados. Nós tivemos aqui uma democracia. Não foi bem uma democracia. Foi como se fosse uma democracia mais racionada, entendeu? Foi uma... Uma democracia cheia dos limites, entendeu? Uma democracia sem lactose, desnatada, sem glúten. De 1937 a 1945, o Brasil viveu o período do Estado Novo. Sob o comando do Getúlio Vargas, foi um período marcado pela aliança entre o governo, industriais e latifundiários. Ou seja, aquela galera que tem muita terra. Estão ligados, né? Durante o Estado Novo, o Brasil teve perda de direitos, além de censura e falta de liberdade de expressão. Tinha até um órgão do governo, o DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, pra controlar o que podia ou não ser dito. Além disso, quem fosse contrário ao governo poderia ser perseguido, torturado ou exilado. Oi, ditadura. Oi, repressão. Depois do final do Estado Novo, em 1945, até o início da ditadura militar em 1964, o Brasil viveu um período de democracia racionada. Ou seja, uma democracia limitada, uma democracia mais quadradinha, mais regradinha, com poucos direitos, sem gosto. Aquele shake que você toma antes de fazer seu treino. Uma democracia que você não pode, o quê? Exercer os seus direitos do açúcar. Enfim, uma democracia que teve limites. Ah, netão, como assim? Que limites são esses? Eu te explico. O Gaspar Dutra, que era ex-ministro de guerra do governo do Getúlio Vargas, assumiu a presidência e promulgou uma nova Constituição em 1946. Só que nessa nova Constituição, a participação política não estava garantida para todo mundo. Homens e mulheres poderiam votar. Só que apenas homens e mulheres alfabetizados. Ou seja, grande maioria da população, a maioria esmagadora, ficou de fora disso. Principalmente os trabalhadores rurais. Fora que a censura moral aos espetáculos públicos e as radionovelas continuou existindo, reduzindo ainda mais a liberdade de expressão. E a repressão violenta estava lá também. Ou seja, era realmente uma democracia racionada. Uma democracia avião sem asa, fogueira sem brasa, eu assim sem você. Uma democracia com limites. Uma democracia aerada, de lacunas. Uma democracia de espaços. Uma democracia não maciça. Uma democracia de emagrecimento. Uma democracia anêmica. Uma democracia que precisa de tratamento. Uma democracia com falta de carboidrato. Uma democracia com malfaltinha de um tecido adiposo. E como era essa relação com Getúlio Vargas? Bem, eu já conhecia Getúlio. Grande Getúlio Vargas. Ele era amigo do meu pai. Eu era amigo do filho dele. E depois que ele foi deposto em 45, ele passou a frequentar ali a região, né? Próximo da fazenda que a gente tem no Rio Grande do Sul. E a gente foi se aproximando, né? E daí que veio a história de você auxiliar o Getúlio a articular uma nova campanha pra que ele se candidatasse novamente. Precisamente, fomos muito bem sucedidos. Tanto que Getúlio Vargas é eleito com voto popular em 1950. Pois é, story lovers. Em 1950, o GVzinho Getulião se elegeu presidente reassumindo a presidência em 1951. É, em 1950, eu já era deputado federal. Mas logo fui chamado a trabalhar como ministro do trabalho do governo de Getúlio. E foi um caos total. Porque realmente havia muita inflação, baixo poder de compra dos trabalhadores, esse cenário... Nossa, as greves ocorriam por todo o país. Mas, só que, ô Jango, você na verdade se posicionou a favor do aumento do salário mínimo e das organizações sindicais, né? E os conservadores não ficaram nada felizes com essa história toda aí. Nada. Muito menos os militares, né? Queriam tirar Getúlio Vargas do poder a todo custo. Havia uma crise política, né? E a coisa se agravou muito depois do atentado da Rua Tonelheira. Senhor amigos, pra quem não tá lembrado, o Carlos Lacerda, que teve aqui na temporada passada e que era jornalista e opositor do Getúlio Vargas, sofreu esse atentado contra a sua vida. E o Getulhão foi acusado de ser o mandante desse crime. A pressão pra Getúlio sair era grande. O golpe se aproximava até que aconteceu. Aconteceu o quê? O nosso presidente tirou a própria vida. É história, amigos. O suicídio de Getúlio Vargas abalou o país inteiro. Imagina, ainda que ele fosse uma figura contraditória, boa parte da população adorava ele. E as manifestações e motins populares que se seguiram foram duramente repreendidos pela polícia. É, eu... Eu fiquei muito abalado na época, porque... Ele era meu mentor político, que era um amigo, quase um pai pra mim. Eita, peraí, segura. Puxou... E é isso aí, storiferas. Imaginem só o choque de ter um presidente que se suicidou. E depois desse episódio, o que a gente teve foi um período de grande instabilidade política. Ou seja, o bagulho ficou louco. Bom... Depois dessa tragédia, né? O Café Filho assumiu a presidência e passou a se articular, né? Com os conservadores e com os militares. Até que, em 1955, o Juscelino é eleito presidente e eu eleito vice-presidente. E foi um período que se focou muito no desenvolvimento desse país com as novas indústrias e oportunidades. Ô, 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 Jango, e durante o mandato do JK, o Brasil teve três tentativas de golpe, né? É verdade. Mas não tinha como chamar de comunista um homem como o Juscelino, que sempre trabalhou junto com o setor privado, né? Sobrou pra quem? Pro comuna aqui, né? Resolveram me atacar porque eu sempre defendi os direitos dos trabalhadores. Tô clarinha, né? Tô tudo bom? Vocês já viram que a história do Brasil ela tá repleta de figuras que são amadas por uns e oteadas por outros? Eu não tô falando só do chefe, não, tá? Tô falando também do Xango. Aí vocês devem ter se perguntado, gente, o Xango, aquele que sofreu o golpe, que ele era comunista, sofreu o golpe militar. Pois é, gente, essa é a visão que muitos ainda tem dele hoje em dia. Mas, queridos, o Xanquinho não era comunista, não. Essa era a visão que os militares criaram pra justificar o golpe de 64, sabe, gente? Como se tivesse, assim, uma grande ameaça do Xango pra transformar todo o Brasil em um país comunista. Aí todo mundo de vermelho, maldada, fosse, martelo, como se ele fosse o Valdemorto, sabe? Essas coisas. Mas não era bem isso. Tinha um pessoacinho de esquerda que nem era muito fã do Xango, não, também, entendeu? exatamente porque achavam ele é muito conservador, muito pleba, muito filho de papai, sabe? Aí eu te pergunto, como que uma mesma pessoa pode ser coxinha e comunista? Eu que não sei, gente. Mas não tinha aquela história que você contrabandeava armas na fronteira argentina pra iniciar uma guerra civil e daí impô uma ditadura sindicalista no Brasil? Clara, olha pro que você tá falando. Te parece verdade isso? Não. Pois é. Fake news total pra justificar um golpe. Mas então fake news não é um lance recente. Então acusar alguém de comunista pra dar o golpe sempre rolou. Pois é, meus amigos. Mas o fato é que, na época, parte da elite apoiava a JK. Por isso, o golpe não se consolidou. Pelo menos, não naquele momento. Saquei. Saquei, Jango. História e parças. Em 1961, o Jânio Quadros foi eleito. Só que depois de poucos meses ele renunciou. E diante de um golpe que tava se articulando, a ideia do Quadros era sair do poder achando que as massas se mobilizariam pra que ele voltasse. Tipo voltar nos braços do povo, sacou? Só que isso nunca aconteceu. E o Jango, que era vice do Jânio, assumiu a presidência. É verdade. Aliás, isso era uma piada interna que a gente tinha do Jango e do Jânio. Mas, a gente precisa lembrar que estávamos no auge da Guerra Fria, né? Ou seja, os Estados Unidos e a União Soviética disputavam pra ver quem tinha maior influência no globo. E eu, taxado de comunista, virei foco dos Estados Unidos, né? Que não queriam ver de jeito nenhum o socialismo crescendo pelo planeta, né? Não, principalmente depois da Revolução Cubana em 1959. Boa noite, história e espectadores. Estamos aqui na Central do Brasil pra fazer uma matéria exclusiva pra vocês. Isso mesmo, Clara. Boa noite, telespectadores. A gente tá aqui ao vivo acompanhando tudo desse momento histórico do pronunciamento do presidente João Goulart. Bota na tela. Corta pra ele. Nações capitalistas, nações socialistas, nações do Ocidente e do Oriente já perceberam que não é mais possível progredir e conviver com o atifúdio. A reforma agrária não é capricho de um governo ou programa de um único partido. É produto da inadiável necessidade de todos os povos do mundo. O presidente é o ousado mesmo. O ousado, falou de todos os povos do mundo. Ele é um invento estadista. Exatamente. É uma etapa de progresso que precisamos conquistar e haveremos de conquistar. palavras fortes, emocionantes. Foi bacana esse disco. A gente está recebendo inclusive a informação aqui. E ele falou de reforma agrária. Gente, ousadia. A alegria. Vamos ver o que acontece agora. Vamos acompanhar. Vamos nessa. Falei bonito, não foi? Sim. Na sequência vem o golpe. Ui. Esse golpe foi feito pelos militares com apoio de grande parte da elite e parte da população. Por isso que ele foi chamado de golpe civil militar. Eu tive que me exilar no Uruguai, onde estou hoje. Agora eu acho que eu entendi como é que a gente chegou no golpe de 64. Foi um processo longo que durou anos e teve apoio da população. Do Estado Novo até 1964 foram vários os momentos de violações dos direitos dos cidadãos e violações dos direitos humanos de censura e de tentativas de golpe. Até que conseguiram, não é? Em 1964 eu fui deposto com o golpe civil militar e a ditadura teve início nesse país. E só pra te falar ela durou mais de 20 anos, tá? 20 anos? 20 aninhos. Mas como assim, gente? Eu estou em 68. Olha o que você causou. Pega o presente. Pega o presente. Pega o presente. Jango, que a gente tem um presente pra você. Mas eu não quero saber de presente. Eu estou entilado. Você vai gostar. Ó. É a faixa presidencial que foi tirada de você em 64. Olha que bonita. Ó. Tá mais calmo agora, né? O meu país, Brasil! Ó. Story, amigos, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o programa. Se sentem, deem like, compartilhem, apertem o sininho sem notificação. Vocês não vão saber que tem mais um episódio. E semana que vem a gente tem um novinho pronto pra vocês. Um mexidão! Até já, Storylogos! Até já! Tchau, tchau!